A melhor forma de tratar uma pessoa trans, seja homem ou mulher trans, é com educação. A partir do momento que você conseguiu detectar, quando isso é perceptível aos olhos, que é uma pessoa trans, educadamente você pergunta o nome dela. Qual o seu nome? Enfim, pergunta o nome. Por mais que tenha, no caso de um homem trans, por mais que tenha uma cara feminina, que esteja começando agora, pode ter os peitos enormes porque não consegue esconder, mas se ele chegar para você e falar assim, meu nome é Francisco, pronto, ou se é uma mulher trans, qual o seu nome? Ah, meu nome é Maria, pronto, é a Maria, não importa se é Maria, está com o pelo do rosto aparecendo ainda, se dá para ver que a barba não consegue esconder a barba, chama de Maria. A última coisa que se deve fazer com uma pessoa trans, seja homem trans ou mulher trans, é perguntar o nome de registro. Ah, qual o seu nome? É João. Ah, seu nome é João? É. Mas e o seu nome mesmo? O meu nome mesmo é João. Ah, o de registro. Jamais pergunte isso, jamais. Porque é uma coisa que a gente não quer lembrar nunca. Para além do nosso corpo, que nos mostra diariamente que nós não nascemos como a gente gostaria de ter nascido, o nome também vai lembrar isso. Então não seja uma pessoa que vá fazer a gente puxar essa recordação que para nós machuca e muito.